Música Quantos caminhos cruzados Estradas feitas em bocados Mas que Deus maralhou O nosso amor foi mais forte E lutando contra a sorte Deus afinal nos lutou O nosso amor foi mais forte E lutando contra a sorte Deus afinal nos juntou Damos o nosso amor E isso hoje se doa Sonhamos assim viver O sonho é a realidade Só nos separar a saudade E o desejo de esquecer O sonho é a realidade Só nos separar a saudade E o desejo de esquecer Foi um minuto somente Que perdura eternamente Entre ti e de mim O da vida separar-me Pode só te abandonar-me Este amor Este amor Não terá fim Pode a vida separar-me Pode a sorte abandonar-me E o desejo de esquecer Obrigada.